Música Ah, eu vi passar Um grande artista que passou pra nunca mais Ah, eu vi passar Um homem rico que passou pra nunca mais Ah, eu vi passar Um presidente que passou pra nunca mais Ah, eu vi passar Um João rico que passou pra nunca mais Jesus é rei dos reis e sempre será Seu nome não passou e nunca passará Até a morte como ele quis acabar Mas ele já venceu e hoje vivo está E hoje vivo está Eu vi passar Um grande artista que passou pra nunca mais Ah, eu vi passar Um homem rico que passou pra nunca mais Ah, eu vi passar Um presidente que passou pra nunca mais Ah, eu vi passar Um homem rico que passou pra nunca mais Ah, eu vi passar Um homem rico que passou pra nunca mais Jesus é rei dos reis e sempre será Seu nome não passou e nunca passará Até a morte como ele quis acabar Até a morte como ele quis acabar Mas ele já venceu e hoje vivo está Ah, eu vi passar Jesus é rei dos reis e sempre será Ah, eu vi passar Aleluia! Aleluia!